Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Eu me chamo Natália Buquerque e irei lecionar as aulas do segundo ano. Hoje nós iremos ter a aula de língua portuguesa e o tema será gênero textual, fábula. Vocês conhecem fábula? Já ouviram este gênero? Então vamos aprender o que é a fábula? Preste atenção! O que é fábula? É um gênero narrativo em que os personagens são geralmente animais com hábitos de seres humanos que traz em seu enredo ensinamentos mostrando alguns comportamentos e valores positivos e negativos, transmitindo uma lição de moral. Agora que vocês já sabem o que é a fábula, vamos apreciar uma? Vamos lá! Nós iremos agora fazer a leitura da fábula de Exopo. O leão e o rato Um leão dormia sossegado Quando foi despertado por um rato que, descuidado, passou correndo sobre seu bicho Com um bote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo Ao que o rato suplicou Ora, veja bem, se o senhor me poupasse, tenho certeza que um dia poderia retribuir seu gesto de bondade Apesar de rir, por achar ridícula e improvável tal possibilidade Ainda assim, como não tinha nada a perder, ele resolveu libertá-lo Aconteceu que, pouco tempo depois, um leão caiu numa armadilha colocada por caçadores Assim, preso ao chão, amarrado por fortes cordas, completamente indefeso e refém Do fatídico destino que, certamente, o aguardava Sequer podia mexer-se Se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre Então disse O senhor riu da simples ideia de que eu, um dia, seria capaz de retribuir seu favor No entanto, agora sabe que, mesmo um pequeno, insignificante rato É capaz de fazer um grande favor a um poderoso leão Moral da história Nenhum ato de gentileza é coisa fã Meus amores, vocês conseguem perceber Que o ingênuo e pequeno rato Ele ajudou o temido e poderoso leão Gentileza gera gentileza Foi o que aconteceu na nossa fábula de hoje O leão e o rato Agora Vamos para a compreensão textual O gênero que acabamos de ouvir Se trata de Esse gênero que Tia Nath acabou de ler para vocês Se trata Letra A Uma carta B Um bilhete C Uma notícia Ou D Uma fábula Aposto que todos aí já sabem Muito bem Letra D Uma fábula Parabéns Quais os principais personagens da história? Vocês lembram? Vamos às alternativas Quem falou a alternativa C Acertou O leão e o rato Vamos aprofundar mais um pouco Na frase Completamente indefeso e refém As expressões destacadas Referem-se respectivamente a Alternativa A Fraco e poderoso Alternativa B Poderoso e preso Alternativa C Preso e esperto Ou alternativa D Fraco e preso Quem falou a alternativa D Acertou O leão estava preso e fraco Porque ele foi preso pelos caçadores Em uma rede Em uma rede Em que ele não podia se mover Se mexer E um pequeno Inofensível Rato O ajudou Porque ele havia também sido ajudado E como a moral da história já nos ensinou Gentileza gera gentileza O que as fábulas trazem ao final de cada história? Quem lembra ao final da história? O que foi que a fábula? O leão e o rato nos ensinou Que gentileza gera gentileza E isso significa que ela nos deixou Letra A Uma lição de moral Ou letra B Uma lição de caça? Com certeza nos deixou Uma lição de moral Muito bem meus amores Agora é a hora do nosso desafio Use sua criatividade E faça um desenho Da fábula que acabamos de ouvir O leão e o rato Agora é com vocês Capriche meus amores E até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau